Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Gabriel Lima Abreu e vou falar um pouco sobre esse trabalho que eu estou apresentando. O título do trabalho é a importância do parceiro no ciclo gravídico-puerperal, um relato de experiência. Foi feito por mim, Gabriel Lima Abreu, o Marden Rochamelo, Quintino Pereira Neto e Yuri Matos, nós somos graduandos de medicina na Universidade de Fortaleza, e a doutora Roberta Kellen, que é médica da família e comunidade. Então, inicialmente, falando um pouco sobre mim, eu sou o Gabriel Lima Abreu, eu faço medicina na Universidade de Fortaleza, atualmente sou vice-presidente da Liga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Unifor e secretário da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Além disso, eu sou membro do grupo de estudos em saúde do homem. Então, falando um pouco do trabalho em si, a gente sabe que o período do pré-natal, parto e puerpério é um aumento de extrema sensibilidade e importância para a mulher. Mas também para o parceiro em si, né? Então, a presença do parceiro é fundamental para a formação de um trinômio, mãe, parceiro e filho. Culturalmente, a participação masculina, principalmente, é desestimulada. Então, a gente sabe que existem estigmas que limitam o papel do parceiro ou do pai a uma provisão financeira e distancia de uma paternidade de fato efetiva. Entretanto, o pai pode sim desempenhar um papel crucial no período pré-natal, parto e puerpério. E um acompanhamento ativo nesse ciclo por completo do parceiro pode favorecer... tem inúmeros benefícios, né? Mas pode favorecer a reduzir o estresse, reduzir a ansiedade da mulher, além de fornecer um apoio físico e emocional para a mulher, aumenta o vínculo familiar, que é de extrema importância para o desenvolvimento do filho, e aumenta a responsabilidade com a paternidade efetiva e afetiva. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de alunos do curso de medicina durante uma intervenção e uma unidade primária em saúde acerca da importância do parceiro no período pré-natal, parto e puerpério. Estudantes do terceiro semestre de medicina realizaram uma intervenção na UAPS Edilmano Lões, no município de Fortaleza, em maio de 2022, e essa ação foi basicamente abordando a participação do pai no ciclo gravídico perperal. Essa intervenção foi direcionada para os usuários do posto de saúde, sejam que estavam sendo atendidos, estavam indo receber um exame, fazendo... pegando remédio na farmácia, mas também aos profissionais da saúde. Então, pesquisou-se nas principais bases de dados, né? Na Biblioteca Virtual em Saúde, ICielo, e foi confeccionado materiais. Então, fizemos banner em tamanhos maiores que colamos nas paredes da unidade e panfletos que foram distribuídos para os usuários profissionais que participaram da atividade. Como resultado da nossa pesquisa e do nosso trabalho também, ficou muito evidente a ausência do parceiro nesse período pré-natal, parto e puerpério, né? Nesse ciclo gravídico perperal, e a própria negligência dos profissionais da saúde em relação ao papel masculino nesse ciclo. O que reforça o que eu falei no começo, o que destaca uma certa exclusão do parceiro e dos homens nessas ações desenvolvidas durante esse ciclo. Embora existem, sim, políticas públicas que estimulem a presença do pai durante esse ciclo, principalmente para formar uma rede de apoio para a mulher e estimular um exercício efetivo da paternidade, ainda necessitamos criar um ambiente inclusivo e familiar para o parceiro dentro da unidade de saúde no geral, mas também reforçando esse ciclo gravídico perperal, que é muito negligenciado por parte da sociedade no geral. Então, mudar essa postura em relação ao papel dos pais nessas fases é fundamental. A atividade, além dessa reflexão, também pôde proporcionar um pouco de educação e saúde para os profissionais da saúde e para os usuários do posto. Então, a gente levou uma reflexão da realmente importância do parceiro nesse ciclo. Foram feitos comentários das pessoas que participaram da atividade que reforçaram, sim, a importância do parceiro nesse período e a necessidade de envolver o pai como uma parte de todo o processo de cuidado da mulher e do recém-nascido futuro filho. Então, conclui-se que a atividade atingiu o seu propósito de levar informação aos usuários da UAPS, sejam usuários pacientes ou profissionais da área da saúde, e sensibilizar para uma necessidade de uma mudança de postura em relação à presença do pai e a participação efetiva no ciclo gravídico perperal do parceiro. Obrigado. Qualquer dúvida, aqui no meu e-mail. Obrigado. Obrigado.